Olá, galera do canal C, bem-vindos a mais um vídeo, gente. Primeiramente, se inscreva no canal, ative o sininho, meu Instagram é aqui embaixo, aproveita lá e segue, arroba rafimauro24, tá? Então é isso, e bora pra abertura. Gente, o vídeo de hoje, né, eu ainda, meu, ainda eu estou falando, gente, como pode, né? Eu não consigo mudar. Eu, graças a Deus, que eu consegui no outro vídeo, né, que eu fiz pra vocês, falar menos essa palavra, porque, meu, essa palavra tava na minha cabeça, e assim, não saia da minha boca. Tipo, gente pra lá, gente pra cá, e as pessoas estavam cansadas de ouvir tanta gente, né? E eu vou tentar, tá bom? Hoje eu vim falar sobre meus namoros, né? Assim, eu vou falar que eu nunca namorei na minha vida. As pessoas vão estranhar, eu vou falar, como assim você nunca namorou, né? Então, eu quero dizer pra vocês, que eu acho que pra mim, na minha opinião, não sei a de vocês, que pra mim, assim, é namoro, pra mim, é de sete meses pra lá, entendeu? Tipo, já namoro, não, namoro é assim. Vamos dizer, no meu ponto de vista, namoro é assim, funciona assim. É de quatro, não, de quatro meses não. De cinco meses pra lá, entendeu? Eu passo de cinco meses, já é namoro. Agora você, você fica com a pessoa, tipo, um mês, quatro meses, pra mim, isso, tipo, não é namoro, sabe? Então, eu falo que eu nunca namorei. É, os únicos, assim, casos que eu tive com pessoas, foi um mês, um mês, quatro meses. Então, eu vou contar alguns, né? Que deu quase certo, tá? Então, eu vou pedir pra vocês se inscrevam no canal, tá bom? Então, aproveita lá e segue eu no Instagram também. Compartilha meus vídeos, que a gente tá arrumando mil inscritos. Não, a gente tá arrumando 800, ó, eu já tô falando mil, né? Espero que esse ano eu chegue a mil inscritos. Se vocês querem que eu chegue a mil inscritos ainda esse ano, então, compartilha meus vídeos, tá bom? Caso aconteça o quê? É, assim, o meu primeiro namoro foi assim que funcionou. Eu trabalhei no Ice Gute, eu achei, eu já falei isso num vídeo, deixar meu vídeo falando quando eu trabalhei no Ice Gute, aqui embaixo nos cards pra vocês, tá bom? Acho que é card, é o nome, gente. O nome daqui embaixo é card. Me corrija se eu tô certo, eu acho que eu, eu não sei se eu tô certo, mas enfim, é isso. É card, pra mim é pronto e acabou, tá bom? Se eu estava vendendo meu Ice Gute, né? E aí, eu conheci um rapaz, o nome dele é Iago, né? Eu vou falar o nome de todos, né? Que ele falou que era bissexual, mas nessa época eu não era assumido. Eu tinha muito medo de assumir pra minha família, tinha muito medo. E foi, se eu não me engano, no mesmo ano que eu me assumi. É, foi no mesmo ano, em 2013, que eu vendi Ice Gute, né? Então, quando eu vendi Ice Gute, esse foi meu último, como se diz? O último ano que eu trabalhei com Ice Gute, eu gostava muito. Nossa, eu era muito animado. Eu dançava, cantava, fazia tudo, gente. Quando eu vendia Ice Gute, eu gostava muito dessa época. Que é uma época muito boa. E aí, gente, pra ter um papo, ele conversou, ele falou que era bissexual, que pegava meninas, pegava meninos. E aí, porque eu falei que era bissexual, mas na verdade, eu sempre gostei de boys, né? Sempre gostei, falei assim, ah, eu curto também. A gente foi conversando e tal. Aí, eu peguei o WhatsApp dele, né? E tal. WhatsApp não, peguei um número. Porque naquela época eu tinha um celular super velho. Tinha um WhatsApp. Mas peguei ela pelo menos Twitter e Facebook, né? Por isso que eu sempre usava o Twitter naquela época. E o Facebook naquela época usava pra caramba. Hoje em dia eu uso o Facebook, mas é muito pouco. Hoje eu uso mais Instagram, tá? Instagram, segue lá, tá bom? Então, é isso. E aí, o que aconteceu, né? Eu fui, a gente foi conversando e tal. Aí, foi eu no outro dia lá em casa. Eu morava até em outra casa que eu amava mesmo. Era muito bom. Aquela época era muito boa. E aí, eu levei ele pra casa. Minha mãe sabia, se me padrar, sabia. Porque ninguém podia saber que eu levava gente lá pra casa. Se descobrissem, eu tava frito, tava morto, né? E aí, a gente começou a se conhecer mais e tal. Aí, teve um tempo que a gente parou de se ver, né? Ele morava lá perto de casa, né? Aí, eu fiquei mais ou menos uns quatro meses com ele, né? Aí, a gente se viu uma última vez lá em 2014, eu acho. Se eu não me engano, foi 2014, né? E aí, o que aconteceu? Depois, eu encontrei ele mais uma vez. A gente conversou e nunca mais, né? Aí, tanto que ele tá namorando hoje, tá feliz, né? E é isso. E aí, né? Vamos falar do próximo, que o nome dele é Gil, tá? Não vou falar o nome completo. Vou falar só o primeiro nome Gil. Uma pessoa muito maravilhosa, muito incrível. Que eu conheci através de um outro amigo meu, do Jefter. Que eu quero mandar um beijo pro Jefter, né? Gil, se você estiver assistindo esse vídeo, eu quero mandar um beijo pra você. Gente, lembrando que todos esses rapazes que eu quase namorei, eu tenho uma amizade boa com eles e tal. Eu acho que se eu falar aqui no vídeo, eles nem vão ligar muito. Não sei se vai ligar, não sei, né? Mas, enfim. Se esse vídeo não estiver mais no ar, né? É porque eles pediram pra me apagar. Não sei se isso vai acontecer. Não sei nem se eles vão assistir meu canal, pra falar a verdade. Mas eu, né? Bora lá. E aí, eu conheci o Gil, né? Através de um amigo meu, como eu falei pra vocês. Mas, assim, a gente começou a... Eu tava nessa época que eu fui num churrasco na casa do meu amigo, né? E eu fui lá, aproveitei e tal, bebi. Comi. Ai, era tão boa que ela ia ficar saudades. Mas, quando a gente podia sair, né? Ir pra casa dos amigos, curtir, bebi. Ai, tomou. Espero que essa... E volte logo, né? Tudo isso pra gente poder sair, né? Mas, enfim. E aí, eu tava... Ele deixou usar um pouco o PC dele, né? O computador. Aí, eu fui lá e usei, né? E aí, eu olhei... Tipo, eu tava olhando o Facebook do Jefter. Do Jefter, do amigo dele, né? Do Aldenô, né? Que eu quero mandar um beijo pro Aldenô. E você avastelhar, né? Pra ver se vier uns amigos dele interessantes, bonito, gato. Mas, enfim, é isso. Primeiramente, até porque eu não ligo pra beleza, né? E aí, eu vi o Gilson. Eu sei o Gilson, uma pessoa muito interessante, sabe? Ele é muito baixinho. Ele, tipo, batia aqui em mim, gente. Aqui ou era aqui, não sei. Mas, ele era muito baixinho. E eu sempre fui apaixonado por caras baixinho. Sempre fui, sempre gostei, né? E aí, a gente começou a conversar no Facebook e tal, né? Porque naquela época, eu não tinha o WhatsApp. Ele tinha, mas eu não tinha, né? E ainda eu tava com o celular Xing Ling, velho, todo acabado. Mas, enfim. Se eu não me engano, eu encontrei o Gilson depois de um mês, mais ou menos, né? Que a gente tava conversando. E foi bem no final do ano. E aí, a gente, ele pegou, né? E ele deixou eu ir pra casa dele. Eu fui e tal, né? Gostei muito. Quase todo final de semana eu ia na casa dele. Eu não trabalhava nessa época ainda, né? Eu tava, se eu não me engano, tava trabalhando ainda no Ice Good. O último ano que eu trabalhei no Ice Good. Quer dizer, o último ano no Ice Good foi em 2014, né? Eu tô muito ruim de memória, né? Mas, enfim. Eu fui pra casa dele. Todo final de ano eu ia. Todo final de semana eu ia. Até que eu... Gente, até que eu aprendi uma receita com ele muito boa. Que é aquele mousse que eu fiz pra vocês aqui no canal. Vocês lembram? No começo lá da quarentena, eu fiz. A Karina até assistiu o vídeo. Amou, sabe? Meu, é muito bom. Nossa. Muito bom aquele mousse. Você é louco. Mas, enfim. E aí, gente? E aí, meu povo? O que aconteceu? Não deu certo. Aí, cada um vida que segue. A gente até combinou de se ver outra vez. Não deu certo. Mas, enfim. Vida que segue e acabou, né? E aí, teve os outros que eu fiquei. Não fiquei muito tempo, assim. Fiquei, tipo... Fiquei... Não fiquei uma semana. Fiquei menos, assim. Só fiquei... Sabe? Só conheci, mas não rolou nada. Vamos pra lá... 2017, né? E tal. Quando eu fundei meu canal, né? No final do ano. Eu estava até com alguns vídeos no canal, tá? Pra quem não sabe, foi no final de 2017. Até que eu conheci o Vini, tá? O Vini é uma pessoa maravilhosa. Incrível. A gente ficou quase... Quase... Nós ficamos uns dois meses ali, né? E aí... A gente foi se conhecendo. Eu conheci ele no Crying, tá? A gente foi conversando, se conhecendo. Papo vai, papo vem. Até que eu saí do serviço, né? Ele pediu pra me encontrar ele em tal estação. Eu fui, né? Aí eu fui... Eu... Se eu não me engano, eu fui pra casa... A gente foi pra um... Né? A gente foi pra um hotel. A gente dormiu. Foi muito bom. Nossa, eu gostei muito. Aí... É... A gente... Aí nós... É... Começou a combinar todo... Todo final de semana. De se viver, de se encontrar. É... Até que chegou no Natal. Aí eu fui pra casa dele. Conheci os amigos dele. Que eu morava com ele. Muita gente boa. Foi solto todinho, né? Aí... Ano novo também. Eu fui pra praia, né? Até que chegou ali no finalzinho de janeiro. Que aí não deu certo. A gente não... Ficou mais, né? E cada um vida que segue. E até que eu queria ver eles mais vezes. Porque ainda tava gostando dele. Mas hoje em dia não, né? Gente, se inscreva no canal. Ativa o sininho, tá bom? Me segue no Instagram. Tá passando aqui embaixo. Meu povo. Então aproveita lá e segue. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau.